Quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque No outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer E conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Com carinha do cursinho do Eduardo que disse Tem uma festa legal e a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal Não aguento mais virita e a Mônica riu E quis saber um pouco mais sobre o boyzinho que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava Vim pra casa é quase duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade E a Mônica de moto e o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era de leão e ele tinha dezesseis Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus De Van Gogh, dos Mutantes, de Caetano e de Rambu E o Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão com seu amor Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube e televisão E mesmo com tudo diferente Meio mesmo de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato E foram viajar A Mônica explicava pro Eduardo Coisa sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar E ela se fumou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela E vice-versa Que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam no grana, seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação E quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão E quem irá dizer que existe razão E quem irá dizer que existe razão E quem irá dizer que existe razão Legenda Adriana Zanotto